Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo e estou aqui com o Ramon. Aô! Pá! Estamos aqui também com o William. E aí? Caraca, que monossílabos que vocês estão hoje. Sexta-feira, né? É, sextinha, né? Sextinha de meu Deus. Estamos aqui todos juntos para gravar mais um episódio na sua timeline. E hoje a gente vai fazer um tema que pode ser muito importante para você que ouve a gente durante anos aí. Queremos trocar uma ideia com você, pessoa ouvinte que nos acompanha nessa jornada toda. Vamos falar de futuro? Vamos falar do futuro do Dev na Estrada? Ou não futuro? Não sabemos? Vamos discutir aqui juntos, né? Nessa conversa. Fique de olho! É isso, é isso, é isso. A volta dos que não foram? A volta dos que não foram? Ou a ira dos que não vão? Né, Tchua? Não sabemos aí. Nossa senhora! É, é, é. Mas logo depois aí da nossa viradinha, vamos voltar nesse assunto importante para falarmos com vocês. Voltando aqui, então... Bom, primeiramente, uma parada que a gente não falou, cara, nas redes sociais, não falou no último episódio, é que o Dev na Estrada fez seis fucking anos. Vocês estão ligados nisso, né? Que a gente tem seis anos de podcast. Seis. Dia 22 de maio de 2021, olha aí. Seis anos nessa labuta aqui, senhor Eduardo. Seis anos. Seis aninhos. Tecnicamente são seis anos e cinco dias, então. Isso. Seis anos e cinco dias. Chegamos aqui nessa bolha de té, que era tudo mato. Não tinha ninguém. Tudo vazio. Uma sala que dava eco. Hoje, hoje temos aí, né? Hoje temos aí um pessoalzinho bacana também. Seis anos, exatamente, né? Conheci muita gente nessa estrada, né? Digamos assim. Vocês também, né? Conheceram muita gente nessa estrada de desenvolvimento, de tecnologia. Seis anos é, cara, muito tempo, né? Só acho que seis anos atrás, eu tava numa startup de saúde, que tava começando assim, pequenininho. Depois, o Will também trabalhou comigo lá um tempo, né, Will? Sim. Caraca, eu tava lembrando, assim, o que aconteceu seis anos atrás, né? Muita coisa passa mesmo na vida da gente, né? Seis anos tem... Já tem dev especialista. Seis anos já, cara. Até menos. Tem sênior de três anos aí, já. Não, seis anos já deve ter CTO aí, cara. Seis anos é CTO, já. Dois anos é dev sênior. Quatro anos, Stephanie. Isso. Seis anos é CTO. Queria só lançar esse rage, hein? Aproveitar. É, é isso. Mas olha só. Vamos segurar o rage aí, né? Que o tema não é esse do podcast, né? Mas a gente queria conversar com você que tá ouvindo a gente aí. Acompanha a gente nesses seis anos aí. Até depois manda um salve pra gente lá no post do episódio, né? Pra comentar quando é que você começou a ouvir o DNI. Pode comentar no Twitter também. E assim, a gente queria muito comunicar a vocês aqui o que a gente tá pensando, né? Planos, planos para o futuro, né? O que a gente tem refletido nos últimos meses, né? Aqui nós três. Sobre como que tem sido a dinâmica pra gente, né? Nessas... Bom, como a gente falou, seis anos passam rápido e a gente vai ficando velho. Vai assumindo novas paradas, novas responsabilidades. Ranzinza. Vai ficando ranzinza. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, eu ia falar de novas oportunidades vão surgindo. Inclusive, eu vou falar aqui que agora eu tenho um estúdio de tatuagem no Tatuapé. Você que é de São Paulo, entendeu? Cadê aquela voz do anúncio aí? Ô, Léo, faz essa edição pra nós aí do anúncio, sabe? Do carro de sopa. Paga nóis. Paga nóis. Está passando na sua rua o carro da tatuagem. Né, tipo... Paga nóis. Mas se você quiser fazer uma tatuagem aí, ó. Estúdio Royal Tatu. Lá no Tatuapé. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Eu agora sou sócio, junto com o meu amigo Bruno aí, ó. De um estúdio de tatuagem. Pois é. Olha só. Quem diria, né? Mas por que eu falei isso, né? Porque coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Que a gente vai assumindo responsas, fazendo coisas. E vai ficando velho mesmo também, né? Às vezes tem isso também, né? A gente começa ficando... Ficando mais de saco cheio quando a gente fica mais velho, né? Essa é a verdade, né? E a gente estava pensando muito em fazer uma pausa reflexiva do DNI, né? De tirar aquele famoso período que pessoas que têm uma... Como que eu posso dizer? Que têm uma regalia, que têm uma... Privilégio. No alto dos seus privilégios. Privilégio. Isso. Tem um privilégio de ficar no sabático. Então... A gente está pensando muito nisso e decidiu juntos aqui de ficar dois mesezinhos aí fora. Dar um pause, né? A gente estava num ritmo muito frenético de gravação toda semana. A gente não estava conseguindo dar conta, né? E a gente acabou tomando essa decisão juntos aí de dar esse pause, tá? Mas eu vou deixar o Will e o Ramon falar e vou explicar depois as coisas que podem acontecer. Principalmente com relação à Guilda também, né? O Dev Health, acho que é legal a gente deixar claro algumas coisas aqui para o pessoal não se preocupar. Mas vamos fazer essa rodadinha primeiro aqui, né? Cara, o que eu acho que vale a pena comentar, assim, e talvez é algo que vem... Que a gente vem vendo o reflexo disso ao longo dos anos, né? É que acho que, como o Edu falou aí, a gente começou esse projeto seis anos atrás, assim. E seis anos atrás a vida era outra. A gente... Nós éramos outras pessoas. A nossa vida era completamente diferente do que é hoje. Durante todo esse tempo a gente passou por, cara, uma série de empresas, vários cargos diferentes, mudamos de funções, fomos fazer outras coisas. E eu acho que o podcast, pelo menos para mim, assim, ele sempre teve essa função, sabe? Ele sempre foi bastante reflexo do que estava acontecendo naquele momento, assim. Então a gente sempre tentava trazer temas e discutir coisas que a gente achava que estava conectado com os momentos que a gente estava passando, né? Então, lá atrás a gente começou com a proposta de falar sobre desenvolvimento e desenvolvimento web. Bom, éramos desenvolvedores e a gente vivia esse mundo e estava diariamente ali falando sobre isso, discutindo. A gente fez uma série de episódios de frameworks, de coisas mais técnicas, discutindo linguagem, coisas mais profundas. Até coisas não tão profundas, assim, mas que ainda estavam bastante conectadas. E como eu falei, como isso foi um reflexo, a gente foi passando por esses outros momentos, assim, e a gente acabou indo, acho que um pouco além. Então, acho que, sei lá, eu, por exemplo, hoje estou em uma posição muito mais de gestão do que de desenvolvimento. Então, acabo estando, de uma certa maneira, bastante afastado com isso, sabe? Bastante afastado, assim, apesar de ainda ter essa conexão, né? Sempre você, desenvolvedor, mas ainda existe a conexão ainda, mas ela acontece hoje de uma maneira diferente, né? E eu acho que a gente pode ver isso refletido na forma como a gente foi conduzindo os temas, né? Ao longo desses anos, durante esse crescimento. Sempre refletindo os momentos que a gente estava passando. E eu acho que uma das coisas que a gente começou a refletir mais recentemente, assim, era sobre, putz, como é que a gente ia lidar com isso nos temas do nosso episódio, sabe? Ao mesmo tempo, a gente criou um podcast que tinha um objetivo, tinha uma característica, tinha uma construção. E aí o questionamento é, putz, será que isso ainda está 100% aderente, sabe? Será que a gente ainda vai conseguir manter falando sobre esses temas? Será que isso faz sentido? São seis anos, assim, muita coisa passou, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Então, assim, acho que pra mim vem bastante essa reflexão, sabe? Durante todo esse tempo, o que ainda está conectado, assim? Qual que é a conexão que ainda existe entre a gente e os temas que a gente quer falar, os temas que a gente quer trazer, sabe? Como que a gente lida com isso, assim, sabe? Porque é como eu falei no começo, assim, esse projeto sempre foi, no fim do dia, um reflexo de nós mesmos, né? Um pouquinho de cada um, um pouquinho do reflexo de cada um era o que compunha tudo isso aqui. E eu acho que, pelo menos pra mim, assim, meio que é um momento de uma crise de identidade ali, sabe? De olhar e falar assim, cara, putz, gosto muito disso aqui, putz, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente construiu, mas como é que a gente olha e faz isso refletir daqui pra frente, sabe? Ou não? Ou será que a gente está preso? Enfim, eu estou brainstorming total aqui também com vocês, estão ouvindo, abrindo o meu coração pra vocês. E é basicamente isso, sabe? Como que a gente mantém isso daqui pra frente, como que a gente lida com isso daqui pra frente, assim, sabe? Então, por isso que também acho que foi uma das coisas que motivou a gente a tirar esse famoso sabático aí, né, que o Edu falou, dar essa pausa, refletir, pensar com um pouco de tranquilidade, sem ter que estar toda semana, pelo amor de Deus, vamos gravar, meu Deus, tema, pauta, gravação, o Léo me ajuda, vamos e bora, 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 e bora, e sem ter muito tempo pra pensar e refletir as coisas, sabe? Sem poder digerir um pouco as coisas que a gente estava fazendo. Enfim, sem muitas mais delongas, assim, acho que esse é um pouco do meu sentimento, sabe? Que a gente está meio nesse momento de entender, assim, quem que é o Dev na estrada, sabe? Ele já cresceu, ele já tomou forma, será que ele quer ir pra faculdade? Não sei, será que ele quer mandar de ramo? Não sei, será que ele quer fazer filosofia e vender uma miçanga? Não sei, de repente, entendeu? Pode ser. Será que ele quer sair da estrada, né, cara? Pode ser também, será que ele quer sair da estrada? Você quer pegar marginalzinha aqui, de repente, não sei, fazer um rali, um off-road, de repente? Ou ficar no remotão, né? Agora existe essa possibilidade, há seis anos, era mais difícil sentar no remoto. É isso, é isso. Dev no remoto, né? É outro nome novo aí do podcast, né? Dev no remoto. Sempre fui, Evangelho, pode voltar nos episódios mais antigos, lá antes do décimo episódio, é certeza que você vai achar um episódio falando sobre trabalho remoto aí. Acho que no segundo ou terceiro já falava disso, que era o tom principal do podcast. É, esse aqui a gente falava muito. Era até piada, né, tipo, o que a gente vai falar essa semana? Ah, da importância do remoto, né, tipo, ou do inglês, lembra? Da importância do inglês. Era duas coisas, era a importância do remoto e a importância do inglês. Isso, é isso. Estivemos na vanguarda do trabalho remoto aqui agora hoje, todo mundo nesse commodity que virou. Agora que virou real, né, aí perdeu a função. É isso. A gente podia começar a fazer a vanguarda da importância do trabalho no escritório, né? É verdade. Vamos fazer ir contra vanguardista. Essa alta tendência, né? Seria vanguarda, vanguarda. Mas então, eu acho que o Ramal falou tudo, cara. Na minha parte, eu tô um pouco... Tô há menos tempo que vocês dois. Comecei ali como ouvinte, ouvi todos os episódios, até começar a ser chamado pra um tema, pra outro. Aí comecei a fazer mais, aparecer mais. E aí surgiu o convite de vocês de fazer parte. Foi uma jornada legal, mas tem isso que o Ramal falou, né? O tempo passa, a gente começa a repensar, assim, em alguns objetivos de vida, o que a gente quer fazer daqui pra frente, os assuntos que a gente quer falar. Tem esse lance da posição que a gente tá hoje, talvez não reflete mais os assuntos que talvez o público queira ouvir, ou que as pessoas estão esperando da gente. Então, acho que faz sentido. Acho que faz sentido essa pausa pra gente repensar, ouvir um pouco, tentar trocar ideia com os ouvintes, com vocês, e entender se tem match ainda e se a gente consegue fazer alguma coisa daqui pra frente. Ou se a gente pivota, né? Pivô é sempre importante. Exatamente. Bom, a gente vai pro nosso intervalo rapidinho, voltar aqui, e a gente vai explicar um pouquinho das coisas que podem acontecer nesses dois meses, pra deixar vocês à par também, né? Ou não. Ou não. Ou não. Já voltamos depois do nosso muralzinho. Música 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 E chegou aqui o quê pra você que tá ouvindo a gente? O muralzinho. Mais um aqui, mais um pause na nossa programação, né? Nossa programação toda sexta-feira. Não sei como dizer sexta-feira, porque de dia é diário. Semana é semanal. Sextário. Sextário. Muito bem. A sua programação sextária aqui, né? Toda vez tem o nosso muralzinho do DNIê. Pra gente falar um pouquinho aqui das nossas pessoas, das nossas empresas, né? Que colaboram pra que esse áudio chegue a como? Chegue desse jeito assim, ó. Olá, ouvintes. Tudo bem? Chega dessa voz macia. Essa voz que, né? Toca o profundo da alma, né, pessoal? Então, a gente precisa do quê? De edição. A leitura de cartinhas do Frota. Exatamente. É a leitura de... É o nosso querido Lombardi falando, né? Mas... Oi, ouvinte! Você está ouvindo? Deve na estrada? O Léo já deve ter aplicado um efeitinho aí que ficou, ó... Tá bem ruim essa imitação aí. Não é tudo bem. É parecidíssimo. Tá bem ruim. É por isso, é por esses dias que a gente tem que ficar regravando o muralzinho, entendeu? Porque o cara já ouviu isso pela décima vez e já vai ficar puto com isso. Aí tem que fazer o quê? Gravar de novo. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, né, gente? Essa vírgula sonora. Essa vírgula sonora do Edu é a melhor, cara. Exatamente. Exatamente. É um misto de... Entendi. Tá bom, então. A gente tá lá, Cláudia. Mas muito bom. A gente vai agora ouvir um pouquinho, né, a palavra dos nossos anunciantes e já voltamos com o nosso episódio. E o que falar da Revelo, né, Ramon? A Revelo é aquela... É a nossa parceira aí de anos já, né? Eu acho que já dá pra colocar assim como anos, né? E não mais meses, né? Então, a Revelo tá junto com a gente e a gente gosta muito da Revelo por conta da característica do produto, né? Que ela é realmente... Ela é interessante pro nosso público aqui, pra você que é programador ou programadora. Então, como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí. Como que funciona a Revelo? Cara, a Revelo é uma plataforma muito bacana porque ela conecta as empresas que tem vagas disponíveis aí e estamos no momento do mercado aquecido. Então, fica a dica aí, tem muitas vagas acontecendo aí, muitas vagas bacaninhas pra você com os candidatos. Então, você entra lá, faz o cadastro na plataforma, coloca suas informações, bota sua pretensão bonitinha lá e aí você começa a receber aqui, ó, contatinhos do... Eu não consigo, não consigo fugir dessa analogia. Aí você começa a receber aqui os contatinhos aí das empresas pra fazer o seu processo seletivo. Então, se você tá procurando uma recolocação ou uma colocação, tá procurando uma vaga nova aí, tá querendo mudar de trampo, dá uma olhada lá na Revelo, dá uma considerada que a plataforma dos caras é, ó, bacaninhas. Exatamente. Quando você tava falando do contatinho, eu só consegui lembrar do Léo Santana com a Anitta, né, cara? Oi, te liguei, deve tá ocupadinho, né? Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu só consegui lembrar disso, cara. Desculpa. Minha mente, ela vai longe e volta, né? Então, quem sabe o contatinho é a empresa buscando você aí pra uma vaga sensacional através da Revelo. Então, entra lá, revelo.com.br. E o Stickers Devs, Ramon? O Stickers Devs tá sempre com a gente também, né? É aquela coisa, né? Se não tem adesivo na sua máquina, não é você não é programadora nem programador. Essa é a verdade. É isso, né, Ramon? É isso que é verdade. Tem que colocar lá porque, cara, você coloca o adesivo no PC, ele aumenta a produtividade, a máquina roda mais rápido, a memória dá um overclock. É maravilhoso, cara. Tem que botar, entendeu? Tem que botar. Vira sênior na hora. Vira sênior e palestrinha. É isso. Colocou adesivo, já era. Já ganha a badge aí, né? Porque você cola, né? É um adesivo, é uma badge, né? Então, é isso. É isso. Mas tirando as brincadeiras aqui, se você quiser comprar adesivos, né? Voltados aí à área de programação ou qualquer outro, né? Tem vários lá dentro dos Stickers Devs. Mas você pode usar o nosso cupom de desconto DEV na estrada e você ganha um descontinho lá no carrinho. Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem porque você vai ter que descobrir lá. Entra no site, você coloca o cupom e plau. Aí vai aparecer pra você. Beleza? É isso. E comprem. Se comprar e botar alguma coisa, manda foto. Marca a gente nas redes sociais lá pra gente ver esses badges maravilhosos. Muito bom. É isso mesmo. Acho que é isso então, né, Ramon? A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente, suportando. E se você quiser também divulgar aí pra sua empresa, ou sei lá, tem algum projeto seu aí que você queira divulgar aqui no DEV na estrada, a gente tem o nosso Media Kit. Você pode entrar em contato com a gente. Então, essa área do muralzinho é pra você, empresa, ou acho que mais focado nas empresas mesmo, né, Ramon? Que querem divulgar algum serviço, algum produto que seja voltado aqui pro nosso público. Você vai ter as informações lá no nosso Media Kit. Entra lá em contato pelo site ou pelo nosso e-mail, contato, arroba devnaestrada.com.br. Bora voltar pro nosso episódio então, Ramon? É isso, vamos. Tem muito assunto bom aí vindo aí, hein? Olha. Bom, voltando aqui do nosso muralzinho. O que a gente pensou, né, nessa pausa sabática aí? Na verdade, não vai ser tão sabática assim, né? Sem ficar fazendo muita coisa do DNI. A gente tá pensando em como a gente descobre esse propósito do DNI, né? Essa missão, esse conteúdo que a gente quer focar, né? Então, provavelmente a gente vai querer fazer algumas pesquisas. Aí não sei ainda como a forma, né? Não sei se... A gente pensou em algumas ideias pra poder coletar esse feedback, né? De quem escuta a gente. Que tipo de assunto vocês acham importante? Que tipo de assunto vocês não curtam? Talvez. E principalmente, né? O que a gente curte fazer. Porque eu sei que você que ouve a gente tem um desejo de um certo conteúdo. Mas a gente tá num momento que tem conteúdo pra caramba, né? Tem vários podcasts surgiram, mais nichados. Um mais técnicos, outro mais filosóficos. Uns mais voltados a um público X, a público Y. Então, a gente quer descobrir também, além do que as pessoas querem ouvir, o que a gente quer falar também, né? Então, eu acho que esse é o ponto desses dois meses de pausa pra gente fazer essa reflexão de... E aí, a forma é muito como a gente vai descobrir juntos aqui nós três de como fazer isso acontecer, né? É isso, cara. Eu não sei se tem muito mais a acrescentar, assim. Eu acho que é tentar fazer essas coisas, né? Se encaixarem, assim. Pode ser que... Pô, vocês estejam muito querendo ouvir sobre alguma coisa e a gente não quer falar sobre isso. Pode ser que a gente queira falar muito sobre alguma coisa e vocês não queiram nada ouvir sobre isso. E aí, como que a gente acha a intersecção dessas coisas, né? Eu acho que é isso, assim. Tipo... Eu acho que a gente vai tirar um tempo pra tentar entender também como que a gente consegue descobrir o que que é isso, sabe? E o que que faz sentido a gente falar e trocar ideia. E acho que o mais importante também, uma coisa que a gente sempre discutiu, que outros formatos a gente pode experimentar, assim, sabe? Como colocar isso pra funcionar. Tipo, a gente já discutiu N vezes, falou sobre várias coisas, estar em outras mídias, produzir outros tipos de conteúdo. Pô, será que isso faz sentido? O que que a gente quer falar, sabe? Como que a gente vai fazer isso? Acho que esse é um momento... É um momento importante, acho, pra parar e fazer essa reflexão, sabe? Tipo, pô, acho que não preciso avisar ninguém que a gente também tá no meio de uma pandemia, né? E muita coisa acontecendo, assim, cara. Então a gente também acaba ficando um pouco sobrecarregado com bastante coisas, né? E esse, como sendo o nosso segundo trabalho, também traz as suas dores junto com ele, né? Então, cara, o quanto de tempo que a gente vai conseguir dedicar também, sabe? Como que a gente vai nos organizar pra fazer isso, assim, sem deixar a peteca da vida pessoal cair também, né? É algo que a gente sempre fala aqui, que, pô, trabalhar com o que a gente gosta é maneiro, ter seus projetos pessoais é maneiro, estar envolvido com a comunidade é maneiro, mas, cara, e o tempo pra... O seu tempo, sabe? Da sua vida pessoal, pra você cuidar das suas coisas, estar com a sua família, fazer as coisas que você quer que não estão relacionadas à tecnologia, sabe? Acho que isso é importante também, acho que a gente precisa achar um meio de conciliar isso tudo, sabe? Então acho que é um pouco disso tudo que o Edu falou. Acho que a gente não sabe ainda, não tem clareza exatamente de quais ferramentas a gente vai utilizar pra tentar descobrir isso, mas acho que essa é a grande questão, assim, sabe? E acho que isso vai ajudar a responder talvez a grande questão que tá na minha cabeça, né? E eu posso falar por mim, assim, que é... Putz, será que eu quero continuar fazendo isso? Eu não sei, eu não sei a resposta pra sua pergunta hoje, assim. Inclusive, antes da gente começar a gravar, o Edu me fez justamente essa pergunta, assim. Eu já falei várias vezes, eu falei assim, mano, que não dá, quero sair fora, me dá a minha demissão, cadê meu contrato com a Cina, quero dar aquele vasalha. Mas eu não sei, mano. No fim do dia, eu não consigo tomar essa decisão. Quero a minha rescisão, né? Tipo, quero a minha rescisão. É isso, viu? Calcula a minha rescisão aí que eu quero saber. Passa lá no RK. É isso, sabe? E eu não sei a resposta pra sua pergunta, assim. Honestamente, eu não sei. Tem dia que eu quero muito sair. Eu não quero nem ouvir falar de podcast mais. Tem dia que eu acordo e falo assim, não, não podia acabar todos os podcasts. Mas tem dia que não, tem dia que eu quero fazer e... Sabe? Tem que achar isso, assim. Então, acho que isso também pode ajudar a gente a responder. Assim, a gente não, né? Falando sobre mim, assim. Pode me ajudar, talvez, a responder essa pergunta. Cara, será que eu quero continuar fazendo? O que faz sentido, sabe? Então, acho que pra mim também, esse tempo significa isso, sabe? Entender, assim. Dar aquele tempo de parar e falar assim, sabe? O ócio, o famoso ócio criativo. A gente fez até um episódio sobre isso. Do ócio criativo. Cara, vamos, sabe? Tipo, limpar, assim. Tirar esse work in progress que a gente tem. De diminuir essa carga cognitiva. Pra usar vários termos fancy. E, sabe, ver se a gente consegue aterrissar, assim, e pensar algumas coisas com um pouco mais de clareza, né, mano? O último comentário mais curto que eu teria pra fazer é, cara, eu acho que esse é um momento da gente ouvir também, né? A gente ouvir a galera. Eu acho que seria interessante você aí que tá ouvindo a gente, que ouve a gente toda semana e nunca interagiu com a gente. Talvez a hora de interagir e contar pra gente o que vocês pensam, o que vocês querem ouvir, o que vocês estão, como o Edu falou, o que vocês gostam de ouvir, o que não gostam de ouvir. Talvez a hora, a hora de se manifestar é essa, assim. Chama a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram. Conta pra gente aí o que vocês pensam sobre tudo isso. Sim, eu acho que é isso. Eu não, eu não, também não tenho muito mais a acrescentar, né? Acho que vocês já falaram muito bem os sentimentos que a gente já discutiu juntos. Só umas coisas práticas aqui, né? O Dev Health continua todo vapor, né? Então, inclusive, Dev Health, se você não ainda assinou o feed do Dev Health, tá na hora, tá? Então corre lá, assina o feed do Dev Health, que a galera vai continuar postando. Eles estão a todo vapor e é um projeto que a gente acredita muito e a Kate e o Fabiano estão andando muito bem ali, né? Além disso, a guia da Frontend também não acaba, né? A galera que tá gravando a todo vapor. Aliás, a gente precisa sentar com eles também pra entender qual vai ser a frequência, porque hoje eles fazem mensal, mas aí a gente comunica vocês pelo Twitter e deixa todo mundo à parte, tá bom? A gente deixa todo mundo nesse loop de informação fechado. É isso. O resumo é que provavelmente você não vai ouvir nossas vozes aqui durante esses dois meses aí um pouquinho, mas nos outros programas eles continuam acontecendo aí. na mesma BATURL, no mesmo BATFeed. É isso, é isso. Não sei de onde eu tirei isso, cara. Não sei pra que eu fiz isso. Pois é, pois é. Mas enfim, terminando esse episódio aqui, agora, então eu peço pra você que ouviu, vai lá no Twitter, comenta. Ajuda a gente a entender, talvez já dá o feedback igual o William falou. Vai nos comentários lá do post, no devnestrada.com.br. E deixa lá sua mensagem, seu feedback, o que você gostaria que fosse o DNA do futuro. Enfim, vai ser muito legal pra gente já começar esse trabalho e entender de vocês aí, o que que vocês buscam com a gente, construir com a gente. É isso. Bom, o que eu ia falar mais? Eu ia falar mais alguma coisa. Ah, Léo, toca aí, When I See You Again, né, mano? Tem que ser essa musiquinha aí, né, no final do episódio, né? Pensei que a música era essa, mas beleza. Caraca, você não conhece a música do Veloz e Furioso, mano. Não, mano. Né, é meio que... É quase que o tema nosso aqui, cara. Assim, deixa a música rolar aí, é isso, vai. É isso, é isso. Um abraço aí, galera. Fiquem na paz e, como diria um grande sábio, obrigado pelos peixes. Forte abraço. Fiquem na paz e, como diria um grande sábio, obrigado pelos peixes e, como diria um grande sábio, obrigado pelos peixes e, como diria um grande sábio 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 e, como diria um Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.